Praticar exercícios e ter uma dieta equilibrada com certeza vai te ajudar a ganhar massa muscular. Mas você sabe me dizer se só isso basta? E o principal, por que existem pessoas que levam anos para conquistar aquele corpo, sendo que outras fazem esse processo muito mais rápido? Veja nesse vídeo 10 técnicas comprovadas para acelerar o ganho de massa muscular. Disciplina. Essa é a chave para diminuir o tempo até os seus primeiros resultados. É sair para treinar quando você queria ficar mais tempo na cama. É comer frango e batata doce, tendo um cupom de desconto da lanchonete, se sua meta é a hipertrofia muscular. É ter aquele crescimento nos músculos que você sempre quis de forma mais rápida, esse é o lugar certo para você. Mas antes, um pedido. Se você depois de fazer um exercício já vai logo pegar a fita métrica para ver se já teve mudança, já deixa o like nesse vídeo. Não perde mais seu tempo testando o que funciona para os seus músculos crescerem. Se inscreve no canal, ativa as notificações e você vai receber conteúdo atualizado sobre o que realmente funciona para a hipertrofia. Feito? Então vamos lá! A dica número 1 é para você estimular os músculos antes do exercício. Uma das formas para acelerar o crescimento muscular é estimular os músculos antes do exercício. Para isso, basta fazer algumas repetições do exercício com menos peso ou até mesmo com exercícios aeróbicos. A dica número 2 é treinar pesado. Ao contrário do que pode parecer, nem sempre treinar pesado é se exercitar com muito peso. Às vezes tudo o que você precisa é uma carga alta de treinamento. E como conseguir isso? Treinar pesado inclui vários fatores. O peso que você usa, o tempo de pausa, o tipo de movimento que você faz, quantas séries ou repetições você vai executar. O fato é que existem maneiras de sair exausto do treino, mesmo com pouco peso. Isso sem falar que um treino simples, às vezes de 30 minutos, pode trazer resultados incríveis se a carga de treinamento for a correta. E depois que o treino acabar? Aí vem o número 3, que é a recuperação muscular. É importante reservar um tempo para a recuperação muscular, ou seja, ter um período de descanso. O período de descanso é fundamental para deixar o músculo crescer, pois o que é lesionado durante aquele treino pesado é recuperado no descanso. Então as soluções mais simples são dormir bem, numa média de 8 horas por noite, e não treinar o mesmo músculo todos os dias. E qual a quarta dica para quem quer ganhar massa muscular em menos tempo? A dica número 4 é para continuar o exercício mesmo quando sentir determinada dor. É muito comum que as pessoas parem o exercício quando começam a sentir dor ou quando tem a sensação de queimação. Que incômodo, não é mesmo? Mas isso é perfeitamente normal. É um indício de que as fibras no músculo começaram a ser rompidas. Esses rompimentos são restaurados no período de recuperação muscular. Lá do número 3, lembra? E isso leva à hipertrofia. Mas nem toda dor é normal. Por isso, é preciso ter atenção no caso da dor estar nas articulações ou em outro músculo que não está diretamente ligado ao exercício. Nesses casos, o melhor é diminuir a intensidade do exercício para reduzir o perigo de lesão. A dica número 5 é sobre o treino aeróbico antes e depois da musculação. Um treino aeróbico rápido pode servir como aquecimento antes da musculação e é uma forma de estimular os músculos. Depois do treino, o exercício aeróbico auxilia no aumento do metabolismo e do gasto calórico. Assim, essa modalidade ajuda bastante na hipertrofia e na definição muscular. A dica número 6 fala sobre a constância. Por isso, treine regularmente. É preciso ter perseverança para ganhar massa muscular. Os treinos devem ser realizados regularmente, de 3 a 5 vezes por semana. Não se esqueça que cada grupo muscular deve ser trabalhado pelo menos uma e no máximo duas vezes na semana. É muito necessário ter um tempo de descanso para os músculos, como vimos lá no tópico 3. A dica número 7 é sobre a importância de variar os treinos. De tempos em tempos, é preciso mudar o treino. O ideal é trocar entre 4 e 5 semanas e não ultrapassar o período de 2 meses fazendo o mesmo treino. Isso prejudica a hipertrofia, porque os músculos precisam de estímulo, mas ficam acomodados por causa daquele mesmo padrão e não evoluem como o esperado. Se possível, peça para o seu instrutor da academia analisar seu progresso e prescrever exercícios. O melhor é alternar os multiarticulares, que envolvem mais de uma articulação, com os isolados, aqueles que dão ênfase a um grupo muscular. A dica número 8 é sobre um assunto que já falamos várias vezes aqui no canal. A alimentação. A hipertrofia não é conquistada somente com a musculação. O foco na dieta é essencial para quem quer ganhar massa muscular rápido. É recomendado o consumo de proteínas, que vão ajudar a manter as fibras musculares, como carnes, ovos, frango, leite e seus derivados. Gorduras boas, como o ômega 3, também são essenciais. Ele é anti-inflamatório, ajuda a reduzir a dor pós-treino e está presente em peixes, nozes e linhaça. Além da alimentação saudável e repleta de proteínas e gorduras boas, é recomendado consumir mais calorias nos dias do treino. A dica número 9 fala sobre a suplementação. A suplementação não vai te salvar se você não se exercita corretamente e tem uma dieta desregrada. Como o próprio nome diz, é um suplemento, ou seja, algo para te dar uma forcinha a mais. Existem alguns suplementos importantes no processo de hipertrofia. O whey protein, que vem da proteína do soro do leite, ajuda tanto no ganho e manutenção de massa muscular, como no desempenho e recuperação do treino. O BCAA é um conjunto de aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo precisa, mas não produz. Logo, você precisa incluir na sua dieta. Esse suplemento possui uma substância que ajuda a eliminar a sensação de cansaço, o que ajuda muito nos treinos. Há vários outros suplementos, como a creatina e os hipercalóricos, que ajudam no processo de hipertrofia. Fique de olho no primeiro link da descrição. A dica número 10 é para o momento quando você conseguir o corpo que você queria. Não parar os treinos. Tenho uma notícia para te contar. Quando você chegar lá e alcançar a massa muscular que pretende, precisará continuar os treinos. O processo de hipertrofia muscular é reversível, ou seja, o músculo pode voltar ao tamanho normal se o esforço e o estímulo pararem. O estímulo acontece com os exercícios, portanto não interrompa os treinos. Caso faça isso, a definição conquistada vai regredir e boa parte da evolução vai ser perdida. Geralmente, 15 dias sem treinar é tempo suficiente para observar o começo da perda de massa muscular. Com paciência e constância, você já vai começar a ver os primeiros resultados. Não demora muito. Os primeiros resultados na academia já vêm com apenas 3 meses, mas sua saúde já começa a mudar na primeira semana. Siga as dicas desse vídeo e o tempo para você ver crescimento e definição muscular vai diminuir mais ainda. Para te ajudar nessa tarefa, deixamos no primeiro link da descrição uma lista de suplementos super acessíveis que vão dar aquela força para os seus treinos. É um pacote completo. Melhora a sua saúde, sua condição física e o seu shape. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa querida que acha que já poderia ter evoluído mais na academia. Eu desejo o melhor para sua saúde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho